A CIDADE NO BRASIL Pai? Pai, é você? O que foi? Estava certo sobre a Mary Jane. Você estava certo sobre tudo. Ela está afim do Peter. Parker? E o que ele sente por ela? Ele a ama desde a quarta série. Ele finge que não gosta, mas... ele sempre foi apaixonado por ela. Eu sinto muito. Eu nem sempre estive ao seu lado, não é? É... muito trabalho. Você é um homem importante. Eu entendo. Isso não é desculpa. Eu me orgulho de você. Eu andei me esquecendo disso, mas agora vou recompensá-lo. Vou reparar certas injustiças que você sofreu. Que frio. Acorda, ruinazinha.